Primeiro gostaria de destacar a importância dessa frente parlamentar que foi agora apresentada pelo vereador Escalco. Nós da bancada do PT não fomos convidados, mas provavelmente assinaríamos e vamos votar favoráveis a essa frente parlamentar. Dada a importância do tema e a relevância, em geral quando se fala de Caxias se destaca a característica do empreendedorismo e especialmente agora nesse tempo da tecnologia e tudo que advém dessa tecnologia enquanto empresa, startups. Mas eu gostaria de falar também e destacar aqui, vereadores Escalco, e certamente o senhor conhece esse tema, porque é um dos proponentes, um dos autores da frente parlamentar, desse empreendedorismo que vem dos bairros da nossa cidade, de várias áreas econômicas e que acabam gerando renda, acabam gerando emprego, engajamento econômico. Então eu acho, só gostaria de destacar esse empreendedorismo de tantas mulheres e homens que estão distantes do centro urbano da nossa cidade, que estão produzindo economia, se inserindo no mercado. E aí, claro que cabe à Câmara, ao Legislativo, pensar em como apoiar em consonância com o Executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras, também das entidades aí, né, Sebrae. Sei que o Mobi Caxias está pensando nessa questão, mas enfim, só queria destacar esse empreendedorismo aí do povo, que é tão importante, e no momento oportuno votarei favorável. Encerado.